Sou professor doutor Alexandre Amato, sou cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje nosso tema é escleroterapia. A escleroterapia é uma parte do projeto de tratamento de varizes. Significa o endurecimento e o tratamento que faz desaparecer as veias. Existem várias técnicas de escleroterapia, desde injeção de substâncias líquidas que promovem uma trombose no local e consequentemente a fibrose e desaparecimento dessa veia, como outras técnicas como o laser, a espuma, a radiofrequência, a radioablação. Normalmente a associação dessas técnicas apresentam resultados melhores. Cada técnica é adequada para determinado tipo de veia. Obviamente, tendo a doença das varizes, elas devem ser tratadas antes de se pensar na parte estética. Então, a escleroterapia faz parte de um contexto maior, sendo uma das ferramentas dentro do tratamento de varizes. Ultimamente, a associação do laser com a escleroterapia com glicose tem mostrado bons resultados. Por quê? Nós utilizamos duas técnicas com baixo nível de complicação e essas técnicas associadas promovem um aumento na resolutividade, então com menores riscos. Obviamente, as outras técnicas, espuma, a glicose unicamente, a radiofrequência e outras, continuam tendo grande aplicação dentro do contexto do tratamento dos vazinhos.